Olá, amigos do canal Chao Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pois é, meus amigos, nós viemos para mais um programa do nosso curso de filosofia. Nós que estamos estudando, pessoal, a filosofia grega, a base da filosofia ocidental. E nós chegamos no momento crucial, os quatro elementos básicos que serão substituídos pela ideia de um componente único e indivisível na natureza, o átomo, mas que forma, devido à combinação de vários tipos de átomos, todas as substâncias conhecidas. Nós vimos, até então, que havia um ponto, neste instante, em que Heráclito e Parmênides discordavam de forma contundente em relação ao funcionamento da natureza. Porém, o filósofo que o sucedeu em Pédocles, ele vai tentar utilizar o que havia de bom na ideia dos dois e vai criar uma nova concepções do mundo. Pois é, depois dessa introdução, nós vamos deixar vocês com o conhecimento. Vejamos a contribuição filosófica do programa de hoje. Os quatro elementos básicos. Fica a cargo de Empédocles, que viveu em cerca de 494 a 434 a.C., portanto, por 60 anos, apontar o caminho que tiraria a filosofia do impasse a que ela tinha chegado. Ele achava que tanto Parmênides quanto Heráclito tinham razão numa de suas afirmações, mas estavam totalmente enganados quanto a outra. Para Empédocles, a grande discordância estava no fato de que ambos os filósofos tinham assumido como ponto de partida o fato quase inquestionável de que haveria apenas um elemento básico. Se isso fosse verdade, o abismo entre o que a razão nos diz e o que os nossos sentidos percebem seria intransponível. Naturalmente, a água não pode se transformar num peixe ou numa borboleta. A água em si não pode se transformar. A água pura será água pura para toda a eternidade. Sob este aspecto, Parmênides tinha razão quando afirmava que nada se transformava. Ao mesmo tempo, Empédocles concordava com Heráclito quando este dizia que devemos confiar no que dizem os nossos sentidos. E aí, como nós vimos nos programas anteriores, estava a grande discordância entre Parmênides que acreditava que as coisas existiam independente dos nossos sentidos e que estavam em transformação constantemente, embora houvesse um fundamento que nós não conseguíamos captar. Já Heráclito acreditava, sim, na transformação, mas que estas poderiam ser interpretadas e explicadas pelos nossos sentidos. Precisamos acreditar no que vemos. E o que vemos é justamente o fato de que a natureza está em constante transformação. Portanto, Empédocles fazia uma espécie de balança aproveitando aquilo que pensavam Parmênides e Heráclito. Bem, pessoal, nós voltamos a falar sobre a filosofia grega e vou me despedindo com esta contribuição do programa de hoje. Um grande abraço. Eu espero vê-los em breve. Até uma próxima, pessoal. Tchau.